Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal Olha só essas camisolas aqui pessoal, num precinho ótimo, coisa boa mesmo Pessoal, peço a vocês, se inscrevam lá, michael santa cruz, todo mercadoria do moda sendo, vocês vão encontrar lá E aqui pessoal, fornecedores do calçadão Olha só que coisa linda aqui pessoal O precinho aqui pessoal, é ótimo demais pessoal, vocês não pedem por esperar Olha só aqui ó, show de bola Olha só que lindo aqui ó Opa, essas camisolas, elas estão de quanto mesmo? 22 22 reais pessoal, esse conjuntinho aqui pai 15 15 reais pessoal, esse conjuntinho E também a gente tem essa lingerie aqui né pai 15 reais Ela vem com bojo né Pessoal, todas com bojo aqui, coisa boa O pacotinho 15 E temos ela aqui pessoal, olha só Olha só, pode ser vendida individual também né pai Quem manda é o cliente 15 reais Várias cores né pai Pessoal, o conjuntinho aqui 15 reais Tem o bojo e também vem a calcinha, como vocês estão observando Olha só Todas elas vem o conjuntinho fechado aqui de 15 reais Um mais lindo que o outro pessoal Vê que essa daqui tem uma renda A calcinha de renda, como vocês estão observando Lindo, lindo, lindo Coisas bonitas aqui pessoal, a gente tem Quantas cores ao todo pai, diga aí Mais de umas 10 cores 10 cores diferenciadas né, olha só pessoal Show de bola pessoal Papai, me diga uma coisa, a partir de quantas peças o pedido mínimo para entrar 5 reais a gente já faz 5 para frente e uma da freguia Pessoal, a partir de 5 peças a gente já está enviando para excursões de transportadora Olha só que lindo, mais de 10 cores diferenciadas E aqui pessoal, 22 reais as camisolas Como vocês estão vendo aqui, show de bola E vou passar para vocês o telefone da empresa Que é esse telefone aqui pessoal, olha só O goleiro querido Olha só pessoal É Daniels Langerie Sul Langerie Porto Joias Pessoal, vamos lá É, telefone aqui 8, 1, nosso Pernambuco 9 na frente 95, 56, 93, 98 Setor Branco, Rua K O box aqui, 83 Pessoal, Calçadão Setor Azul, Rua D O box aqui Tem duas localidades pessoal 37 e 38 Pessoal, lembrando ao comprar o pedido Estudio através desse canal Para indicar o caso dos nossos fornecedores E é claro Leva assim para quem está começando Montar a sua loja Ganhar seu dinheiro Ligar para a gente Porque aqui a gente é fábrica pessoal Olha só que lindo aqui Um mais lindo que o outro pessoal Apenas 22 reais